Se você encontrar com ele, pode perguntar, que ele vai te falar. Não, é pegadinha com o famoso, é muito legal. Eu fiz com o Gugu, cara. Eu e o Gugu pegamos a valisca. A valisca. Nós dois de policial. O Gugu liberado? O Gugu liberado. Fiz com ele, cara. Fizemos a pegadinha, encostou o carro. Os caras já tinham metido as drogas. Desenvolvendo o carro dela. Mano, ela ficou muito... Aí eu desci e já chamei o Gugu, né? E ele é maluco, chefe. Cheio de droga. Malanda, essa mina pegou um ar, mano. Ela é maluco, ela é maluco, ela é maluco. É filha daquela tia lá do Rio. É, é, é. Mandou, mandou, mandou. Não conheceu o Gugu, velho. Gugu de policial, né? O Gugu, é isso mesmo, né? Você negou aí, olha aquele tiro. Porque estressa, né? A pessoa... A visão, eu acho que quando dá o estresse, o espectro, né? De raciocínio e campo visual faz isso aqui, né? Fez e fecha. Fica um hiperfoco, né? Eu mexendo com a droga, eu vou preso? Eu vou preso? Então, nem se negou. Nem se negou que era o Gugu. Era estressa na hora, né? Essa brincadeira que ele fez, que eu tinha feito, primeiro chega a menina, numa puta loja, e, nossa, esse carro, menina gostosa, bonita, soa de bola. O vendedor já se empolga, ele dá um toque no telhado, velho. Sim. Ele sai a lanelão. É. E tal, e ela, nossa, esse carro é bom, é o meu primeiro, meu pai tá me dando de presente. Aí eu tô daqui, eu falo, caraca, meu, parece uma sanfona bagulho, velho. Tudo batido. O Bradeuzinho, já levou uma porrada? O cara falou assim. É isso, mas foi da... Filha da mãe, muito bom. E o cara, porra, meu, tô vendendo aqui esse porra. Desculpa aí. Essa porra tá batida aí, mano. Aí eu vou aqui de novo. Porra, mano. Esse é aquele que pegou a enchente? Aí eu desci, aí eu ajoelhei. Falei, caraca. Meu, vocês poderiam, pelo menos, lá embaixo da enchente que pegou, hein, pai? Tesourando a venda, é muito bom. Peguei essa pegadinha. Boa, 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 boa. Aí, bicho, a menina, não, não vou comprar. Ele tá dizendo que, pô, que eu disse o quê. O cara, não, por favor, só fica aqui a vontade. Pô, do caixa, pra fazer do caixa, não querer pagar, né? Devolver tudo que passou. Uma puta compra, é fora da meia. Porra, também. Dá pra fazer uma jogada, né? Trocar todos os produtos. A gente tava roubando. Ah, eu queria trocar. Passou tudo. É. Queria trocar isso. Dá pra trocar? Dá. Vai trocando a porra toda. Aí é legal. Maravilhoso. Boa, boa. Olha aí, tinha pensado. Vai uma de cada vez. Não, Carioca, compra do mês, mano. É. Passou? Ah, não gostei disso, hein? Isso aqui dá pra trocar pra mim pelo outro? Eu queria o maior. Ela tem que voltar na parada. Quem cancela? Aí chama a gerente. Nossa, velho. Ah, isso aqui também não vai. Até onde vai o limite? Derruba. Isso é bom, hein? Isso é bom, hein? Cara com 100 produtos no carrinho. Até onde vai o limite? Até vai o limite. Fala, como é que é? Não, isso aqui também. É meu direito. Tá aqui, ó. Ah, não era esse? Ó, isso aí. É, maravilhoso. Porra, amor, desculpa. Ah, não é, perdigão, é sadia. Perdão, é, é sadia. Não é esse. Nossa, muito legal, velho. Mano, vai trocando tudo. A mina do caixa vai surtar. Você podia fazer essa, velho. Também, muito bom. O mercado, quando você entra no mercado, vem tanta. É. É. Você dá pra fazer? Eu entrei no mercado, a primeira coisa que veio na minha frente. Vi uma geladeira de iogurte, né? Aham. Olhei a geladeira e falei, Neto, vamos gravar uma pancada aqui agora. Ele falou, o que que é? Degustação perigosa. Mercado liberado pra gente gravar. Você vem aqui no corredor e eu... Bora! Se liga. Vi um botão novo que saiu aí. Aí você... Pau. Segurança. Eu saía correndo. O maluco vinha com o copo e tudo atrás. Degustação perigosa. Estourou na internet. É. O cara tá pensando que eu sou do mercado e tô oferecendo... Entendi. O produto. Na verdade, você tá, tipo, roubando. Tô roubando e colocando ele no meio. Ele tá junto. Colocando... E na hora que ele tá bebendo e gostou, falei, vixe, mano, ou segurança. É que ele sai correndo na hora. É bom. É a sua ideia, é boa. Corre, corre, corre. Fazendo o mercado das compras. Você corre na hora, irmão. Você pôr, você fala, meu Deus. O carro do carrinho é muito bom do cara também. Isso é muito bom. Eu e o Neto fizemos agora na Veste Casa. Pumbeu de repórter. É. Olha aqui. Vai, já vai ganhar um presente da Veste Casa. Já tirei a atenção do casal. Já tirei. Já. Neto já catou o carrinho e vazou. É. Aí eu pá, 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 aqui trocando ideia. Falei, por exemplo, o que você comprou hoje? Amor, cadê o carrinho? É isso aí. Já levou. A pior coisa do mundo é quando eu devia dar um banho no seu carrinho. Não vai ganhar nada. Você já fica, pá. Eu queria ver o que você tinha no seu carrinho. Você no supermercado. Você coloca o carrinho. Sai rodando o Veste Casa todinho procurando o carrinho, mano. Depois o Neto vem e passa na frente. Maravilhoso. Fala, ô, irmão, esse carrinho aí é meu. Não. Não, só eu tô comprando aqui desde... É muito bom, velho. Muito bom. É muito bom. É só você ver. Assumo você também. Você vai no supermercado. Você deixa o carrinho num canto pra pegar uma perada ali, ó. Aí você não lembra qual foi o... Onde você deixou o carrinho. Você fica apavorado procurando o carrinho, velho. Espera aí. E se você parar pra pensar, você não pagou ainda o carrinho. Não fez por nenhum. E tá puto por causa do carrinho. Você não pagou ainda. Mas vou vir o carrinho cheio. Tá aqui. Não. Não. Vou acabar com o limite. Não, você não pode devolver três. Você tem que ouvir uma de cada vez. Uma. Sim. Porque quando você quer devolver o bagulho no mercado, vem a gerente. Passa o cartão. Esse também não vai pela vontade. Aí ela sai. Vamos fechar e vai pra... Ah, esse aqui também não quero, é. Mas passou. Ah, essa manteiga não era essa. Mas tem que deixar a gerente embora. É, sim. Ela tá chamando de novo. É isso que é o legal. Babiola, até quando? Até quando? Eu não aguento um cinco, irmão. Não aguento um cinco. No terceiro já vai para lá. Escuta, o que você quer comprar? Querida, peraí, deixa eu perguntar pra minha mulher. Isso acontece muito, né? Querida, eu acabei de falar com a minha mulher. Agora, da manteiga aviação, eu peguei essa Doriana. Você pode trocar também? Posso? Ela é margarina e manteiga. Ela fez uma listinha pra mim, eu passei do boteco pra tomar. Não me esqueci, não deixei cair. Não aguenta cinco produtos, irmão. Aí já pega o arroz de cinco quilos e joga isso. Dois e meio? Tem quinze quilos de arroz, não precisa do arroz. Isso é muito bom. Vou fazer, vou fazer, vou te mandar. Tira da mão. Tira, dá pra tirar. Eu vou te mandar. Era a canjica, né, bem? Ah, eu confundi o arroz com a canjica. Então tá bom. É o quê? Ah, não acredito que o absorvente é vinte e quatro horas. Amiga, não é esse não. Olha, eu não vou chamar a gerente mais não, amor. Se você decide... Exatamente. É igual você falou, não aguenta cinco produtos. Terceira falou, mano, a mulher vai me mandar embora. Você tá me tirando, velho. Eu vou ficar apertando a luzinha do caixa? Até quando pra gerente ficar vindo? Amor, desculpa. Eu sou meio morado, eu nunca vi no mercado. Puta, que ideia. Você não pode me ajudar. Você viu de onde cria a ideia, né? É, deu. E o legal é o seguinte, que você pode colocar os teus funcionários, o pessoal que trabalha com você da equipe e tal, tudo atrás como se estivesse na fila. Na fila. Aí tá gravando com você aqui, ó. E acelerando também. A caixa foi errada. Vai aí, vai aí. Exatamente. Para não ter com ela de quem tá gravando. Então o cara tá aqui gravando, tem o outro que tá de curioso aqui. O senhor, você pega uma caixa ninja mesmo. É como bacana aqui, ó. O bonito comprou tudo errado, pelo jeito. Isso é bom. Tá ganhando a piada. Maravilhoso. O bonitão aqui, sal de casa, não tem lista? Metida com bacana. Comprou tudo errado, é. Porque o legal é que ele vai ter, você tem vários ângulos com o pessoal ali. Sim. Você vai ter, pegando você, pegando a menina e pegando o Zé Ruela, que tá aqui o bom dia também. Exatamente. A gerente. Muito bom. É como ela falou, não aguenta três produtos. Não aguenta cinco. Ela vai apertar, a mina vem, a mina volta. A mina vem na segunda. Ela vai estar já. Não vou chamar ela a terceira vez, né? Eu acho que tem que botar até, ver qual, fazer o concurso. De qual caixa é mais tolerante pra dar um prêmio. Quenta mais produto, é. É a mais paciente. Tem mais paciente. Não, mas aí, sabe o que ele pode fazer também? Ele pode fazer uma num supermercado, outra no outro, outra no outro. Sim, sim. Ah, não, sim. Pega três, não. Pega uns três mercados. É, exatamente. Acho que tem um mercado pequeno, sabe? Porque se eu pegar um hipermercado, ele é muito caixa, aí ferrou. Não, por que você não passou ele lá? Menorzinho, exatamente. Seu pequenininho. Exatamente. Aquele de vila. De três caixas do março. E o carrinho bombando, mano. Bombando. Mas o pequenininho não tem a gerente que vem ali e passa o PVD, velho. Não, mas tem alguns. Ah, mas tem um perto de casa que não é rede gigante, mas uns oito, nove caixas. Não, mas essa que ele falou é legal. Vinha a gerente. O carrinho foi antigamente a mulher vinha de patinhas. Não, mas é verdade. Era assim mesmo. Eu acho que nem antigamente. É verdade, não pode ser muito pequeno. Até hoje o carrinho pode ser muito pequeno. Eu acho que até hoje. É que o andorim é bom, que é lotado. Porque o barato do que ele está falando também, a própria gerente também vai falar um monte. É. Vai, povo. Entendeu? Eu vou decidir. Ô, meu coração. Aquele teu jeitinho. É. Ô, vida. Desculpa. Minha esposa que me passou a lista. Meu amor. Ô, vida, deixa eu te falar. O que que acontece? Não. É que era eu esqueci a lista. O lance eu não esqueci, não. Passei pra tomar a garapa. Entendeu? Deixei cair. Acho que eu perdi a lista. Ou então você também pode apresentar uma lista completamente equivocada. É. É. É arroz. Não é parbolizado. É arroz normal. E eu peguei o normal. Porra, troca pra mim. Verdade. Sabe assim? É feijão preto. Porra, é o carioca. Não é esse feijão. Não. Sabe o que ele pode fazer também? Levar uma lista de cimento, areia e o carioca. Também é boa. Entendeu? Fala aí, ó. Olha a lista. Ah, não tem? Ah, não. Aqui não vende. Não, mas aí vai ficar muito... Não, vai ficar... É, tem que ser... O carioca falou. Eu compro o mesmo, vem com o carrinho pra testar a gerente. A paciência dela. A paciência do caixa dela. Pra ela virar uma hora e chamar o chefe além dela de ser um carro. O cara ali... Você acabou o negócio. Deu tanto. Pra alguém te ligar. Oi, amor. Tudo bem? Ah, não é esse aqui? Putz, minha mulher não quer. Eu comprei errado. Se ele tá falando... Tipo, pro telefone a pessoa... Mas eu comprei essa, amor. Não é essa aqui? Não, não é. Troca pra mim, minha mulher. Se você... Manda legal. Se ele tá dizendo aqui... Se você tá falando no celular, você não precisa ter lista. Mandou. Também tem isso. Mandou, mandou, mandou. Pode ser, pode ser. Né? Se você tá falando no celular, amor, não sei o quê. Pode ser também. Não precisa ter lista. Verdade. Não precisa ter lista. Não precisa ter lista. Não precisa ter lista.